Nas respostas escritas que o senhor prestou durante as investigações, anexo 273, evento 1, o senhor ex-presidente diz que o imóvel da rua Berbeck teria, então, sido oferecido ao Instituto da Cidadania, mas que recusou a aquisição conforme deliberação da diretoria. O item é da resposta desse anexo a que fiz referência. O senhor ex-presidente poderia explicar quando a diretoria se reuniu para deliberar sobre isso? Não sei, querida, não sei. Como ocorreu essa deliberação? Uma deliberação no dia que eu fui lá, pelo menos. Houve uma reunião específica para isso? Não, eu não. Eu fui convidado a ir visitar o terreno, que era um terreno que estava sendo oferecido para compra, e nós fomos lá e achamos inadequado. E essa deliberação foi formalizada de alguma maneira? Não. Deve ter sido depois, na reunião da direção, deve ter discutido que não aceitou. O senhor tem conhecimento da formalização? Não, não tenho, querida. Não tenho. Também pediria que o senhor ex-presidente referisse ao membro do Ministério Público pelo tratamento protocolar devido. Como é que seria? Doutora? A senhora ex-presidente, eu vou pedir realmente, até peço escusas, não percebi isso de maneira tão clara. Sei que, evidentemente, o senhor ex-presidente não tem nenhuma intenção negativa em utilizar esse termo querida, mas peço que não utilize. Pode chamar de doutora. Também. Senhora procuradora. Também. Perfeito. Perfeito.